E para você que está acompanhando a nossa aula de hoje, mas não se inscreveu previamente pela internet, preencha por completo a ficha de avaliação com todos os seus dados. Agora, concessionário, envia o mais rápido possível a ficha de avaliação e a lista de presença para a nossa equipe no e-mail ou no endereço que aparece aqui embaixo. Aproveite que a sala de treinamento está cheia e mande fotos para a gente. Elas podem aparecer em um de nossos treinamentos. E então, agora chegou o momento de abordarmos o sistema de combustível. Vamos ver, em um diagrama geral, o que nós temos na injeção eletrônica direta, na injeção direta de combustível do JETA-TSI. Então temos aqui o sistema que regula o combustível regulado. Observem, primeiro, comutador de contato da porta dianteira esquerda. Isso mesmo, ao abrir a porta lá do motorista, a unidade de comando, rede de bordo, já fica sabendo. Vai comandar via rede CAN a unidade de controle para a bomba de combustível. Observem, temos em azul uma unidade de controle acima do módulo de combustível. Temos, seguindo o circuito, a bomba de combustível dentro do tanque. Temos a bomba de alta pressão, uma válvula reguladora da pressão de combustível, sensor de baixa pressão de combustível e, lá na ponta do circuito, válvula limitadora de pressão, para então chegarmos nos injetores, as unidades que, individuais, temos um injetor por cilindro, um injetor direto, direto dentro da câmara de combustão. Esse sistema é regulado seguindo algumas funções especiais, alguns circuitos em detalhes que veremos agora. regulado em funções das necessidades. Então, observem, nós temos veículos que têm essa regulação. A versão mostrada se diferencia em relação à bomba de alta pressão. No caso, a bomba de alta pressão mostrada, temos o quê? Uma lubrificação. Existem outros sistemas, outras aplicações, mas a possibilidade de eliminação do sensor de pressão de baixa, o sensor que mede a linha de baixa pressão de combustível. Já o circuito de baixa pressão, ele é regulado por curvas características na unidade do controle do motor, que controla a unidade da bomba de combustível. Como é o injetor? Por onde sai o combustível? Por onde entra? Vamos observar, injetor e elemento. Então, temos lá, junto ao cabeçote do veículo, temos o injetor, a válvula injetora direta. Tubo distribuidor de combustível, sensor de pressão do combustível de alta pressão, elemento inferior do coletor de admissão e o potenciômetro para admissão guiada. Então, temos a bomba de combustível de alta pressão nesses motores de injeção direta, vão elevar essa pressão até o tubo distribuidor, localizado no elemento inferior abaixo do coletor de admissão. Os injetores diretos estão fixos entre o tubo distribuidor e o cabeçote. Como ocorre a excitação dos injetores? Vamos analisar através do osciloscópio. Temos na primeira imagem o tempo de abertura, o tempo de controle do injetor um pouco menor. Já na segunda, um tempo de injeção um pouco maior. Ou seja, quanto mais está alimentado a unidade, alimenta com aterramento, com negativo o injetor, maior é o tempo que ele permanece aberto. Quanto maior esse tempo, mais combustível será injetado. A medição da pressão dos circuitos de baixa e alta pressão são fundamentais na injeção direta. Aliás, um dos maiores problemas recorrentes na injeção direta está relacionado a sensores de pressão. Vamos ver alguns detalhes. Temos aqui o sensor de pressão. Primeiro em destaque, sensor de baixa pressão de combustível, G410, sensor de baixa. Depois da bomba de alta pressão, temos a válvula reguladora de pressão de combustível, N276. Na segunda imagem, temos o sensor de pressão de alta, G247. Então, temos o sensor que pode ser montado diretamente na bomba de alta ou, como já foi mencionado, simplesmente foi eliminado dependendo da aplicação. O sensor de alta existe em todos os motores de injeção direta. Quem que aumenta, que eleva essa pressão a níveis de 150, 160, 180 bar de pressão? Uma bomba mecânica. Então, a característica básica do sistema de injeção direta é uma bomba elétrica dentro do tanque que tem a sua corrente de trabalho controlada por uma unidade eletrônica que fica acima da bomba de combustível dentro do tanque e temos uma bomba de alta. E essa bomba de alta é regulada. Por quê? A bomba de alta não é uma bomba elétrica. Para subir a pressão a níveis acima de 100 bar é uma bomba mecânica acionada pelo comando de válvulas do motor do JETA TSI. E essa regulação pode ter diferenças. Temos algumas gerações de bomba de alta pressão. Vamos conhecer um primeiro modelo. Bomba de alta pressão. Primeira geração com válvula reguladora integrada para a pressão de combustível. Então, em destaque, observem a seta junto ao eixo na cor roxa. Esse eixo é o movimento, é a movimentação mecânica que está ligado ao comando de válvulas. Então, esse tipo de bomba somente foi instalado nos primeiros motores de injeção direta. Pode ser reconhecida pelas suas três conexões de combustível. Tem uma conexão de baixa pressão, uma de alta pressão e ainda uma linha de retorno. Sempre flui um pouco de combustível para lubrificar o próprio êmbolo da bomba que retorna ao reservatório pelo retorno. A regulação é feita como? É aplicada a corrente na válvula reguladora de pressão acionando eletromagneticamente a agulha da válvula. Esta abre a passagem para a zona de alimentação de combustível descarregando o excedente de combustível sob alta pressão na câmera da bomba, fazendo assim fechar a válvula de escape da bomba. O amortecedor de pressão é utilizado para descarregar os picos de pressão quando a válvula reguladora é aberta e com isso evita-se pulsações no sistema que tenha baixa pressão de combustível. Temos uma segunda geração de bomba de alta pressão. Vamos ver os detalhes. Bomba de alta pressão, segunda geração com válvula reguladora integrada para a pressão do combustível. Observem, temos curso aspirante, descarga no retorno e curso impelente. Esta é a bomba de alta pressão mais utilizada. No início do movimento ascendente do êmbolo, o combustível excedente é devolvido na alimentação de combustível. Somente quando a unidade de comando do motor aplica a tensão à válvula reguladora de pressão N276 é quando a válvula de admissão é fechada, o que aumenta a pressão do combustível. Detalhe, ao se desconectar com o motor em funcionamento o chicote da válvula reguladora N276 desse tipo de bomba de alta pressão, esta já não pode mais pressurizar e a pressão de combustível cai instantaneamente. Também pode-se descarregar a alta pressão de combustível no momento de manutenção através do autodiagnóstico. E temos ainda um terceiro tipo de bombas de alta pressão. Vamos a ele. Terceira geração alimentação sem excitação. Então temos descarga no retorno e o curso impelente. Essa geração de bomba de alta pressão possui algumas particularidades. A primeira é que a pressão de combustível é máxima quando se desconecta o chicote da válvula reguladora de pressão N276. Outra particularidade é que a válvula limitadora de pressão está integrada, faz parte da bomba de alta pressão. E assim esse circuito de baixa pressão de combustível alta pressão determina determina características para você amigo reparador. Primeiro, linha de baixa pressão. Dá para testar? É possível fazer o teste? Sim. Quais valores? A linha de baixa pressão é de 4 a 6 bar de pressão. Então, o seu manômetro convencional, o manômetro que você utiliza no dia a dia na reparação automotiva. já o valor de alta pressão já é um pouco mais complexo porque são valores de 40, 150, de 40 a 200. Então, temos valores altíssimos medidos em bar. Como que eu meço alta pressão na prática, no dia a dia? Através do equipamento diagnóstico. Lembre-se, você tem um sensor de pressão de alta obrigatoriamente. Então, é possível sim fazer essas leituras. Um outro destaque que eu apresento é utilização de combustível adulterado. Os eletroinjetores na injeção direta são muito, mas muito mais sensíveis à questão de utilização de combustível de má qualidade, o que acaba carbonizando tanto a ponta dos injetores como também a própria câmara de combustão. Muito bem, amigos reparadores, ficamos aqui no nosso último programa TV Notícias da Oficina Volkswagen 2017. Espero que tenham gostado dessa série de quatro programas desse ano. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima temporada. e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.